Cross Country é a pauta do programa de hoje, esporte típico de aventureiros que gostam de velocidade. Para falar sobre o assunto, conosco o campeão da modalidade XC6, Bernardo, e o seu amigo e fã do esporte, Flávio de Moninero. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Olá, obrigado, Maiara. Comece se apresentando para nós. Bom, meu nome é Bernardo Petsol, tenho 16 anos, sou estudante. Atualmente eu estou cursando terceiro ano de ensino médio no Colégio Marista Medianeira. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre esse esporte. Muito bem. Eu fui convidado pelo Bernardo porque represento também o Irixinho Alcorrode. E já há mais de 30 anos, aqui na cidade e região, nós organizamos provas de Cross Country, de Endurofim, de Endurofim, de regularidade. E o Bernardo, logo que ele começou a andar, com o pai dele, o Clarisson, e com o Dindo, ele já com 5 anos, né, Bernardo? Com 5 anos. Ele vem se destacando, ele vem junto, ele vem gostando do esporte. E ali por 2006, nós organizamos uma etapa de Cross Country na cidade de Paulo Bento. E montamos a categoria Mirim, justamente para incentivar os pequenos talentos que a gente via, que a agonizada precisava ter um lugar para mostrar, né, o talento, mostrar que eles andavam. E o Bernardo se destacou muito bem naquela prova. E desde então, procuramos, assim, e também ele tem todo o apoio da família dele, né, que ele não parasse, que ele seguisse no esporte, que um guri que ia se dar bem. Tanto que está provado agora, né, campeão gaúcho, venceu 10 das 10 etapas disputadas. Tive o capricho de hoje de manhã, ligar para o rapaz que cuida da cronometragem, das provas do campeonato gaúcho, que é o Marcelo, ele já faz isso há 20 anos, e indaguei ele se existia, se já existiu alguma ocasião em que um piloto estreante ganhasse 10 das 10. Não aconteceu até hoje. Nossa. Não, o Bernardo é o primeiro, o recorde é dele. Ganhou 10 das 10 como piloto estreante, isso realmente é um mérito. Então, expliquem para nós, basicamente, como se funciona a prática desse esporte. O Cross Country, ele é montado, basicamente, numa... Não é uma pista de motocross. É um terreno grande, uma pista aí por volta de 3 mil e 7 mil metros, que aproveita relevo natural do terreno. Tem, sim, alguns saltos montados próximo ao público para dar mais emoção e para ter um pouquinho do motocross, mas não são saltos desafiadores, saltos que possam ferir o piloto, a integridade, porque não exige muita técnica de um piloto de motocross. Então, esse circuito montado em chácaras, em terrenos grandes, em parques de eventos, aproveitando o terreno natural. Hoje, ele está montado... Em um dia, são realizadas duas etapas. As etapas estão de quantos minutos, Bernardo? São de 25 mais duas voltas. 25 mais duas voltas. Em torno de uns 45 minutos, cada bateria. Então, é puxado, né? São duas baterias, são 90 minutos acelerando no barro, no mato, e pedras, subidas, descidas, é puxado a prova. Basicamente, é isso. E homem e mulher podem participar? Não tivemos a oportunidade de ter, esse ano, aqui, 2014, meninas participando, mas já aconteceu determinadas provas na região da Serra, principalmente, que tem umas meninas que andam de motocross, há dois ou três anos, elas andaram. E andaram junto. Elas correm junto, então? Correm junto, correm junto. E quantas modalidades existem, Bernardo? Além da sua, que é a XC6. Como é feita essa divisão? A divisão, dentro do campeonato, ela é feita através da seguinte ordem. A XC1, que seria para pilotos não estreantes, mas que correm na força livre, com motos até 450 cilindradas. A XC2, seria para pilotos também não estreantes, que correm na força livre até 250 cilindradas. A XC3A é para pilotos até 35 anos, independente da cilindrada da moto. A XC3B é para pilotos acima de 35 anos. A XC4, seria a categoria principal das motos nacionais. E a XC5, seria a categoria estreantes para motos importadas. A que eu estou correndo hoje, seria a XC6, que seria para pilotos estreantes, correndo com motos nacionais. Essa seria a divisão dentro do campeonato gaúcho. E a partir de que idade se aconselha que se comece a correr? Nós gostaríamos que iniciassem com 5 anos. Porque a gente vê no exterior que os grandes pilotos de enduro, ou de cross-count, ou de motocross, já começam com 3, 4, 5 anos. Mas não é todo pai que se dispõe a levar um menino, colocar numa competição. E também não existe uma quantidade suficiente, como eu disse, de pais para levarem seus filhos, para montar alguma categoria. Então, esse motivo que nos levou em 2006, como eu falei no início, de montar uma categoria mirim. Nós fizemos um cross-count, reduzimos a pista, e colocamos a gurizada a andar. E seguiram, alguns seguiram andando. Uns ainda estão nas trilhas, mas para competir, seguiu só o Bernardo da turma. É, eu acho que daqueles que ficou, acho que só eu estou competindo atualmente. E Bernardo, com quantos anos você começou? Quem lhe mostrou esse caminho e lhe incentivou para começar a correr? Bom, como o Flávio falou, a primeira moto que eu ganhei foi com 5 anos de idade. Depois, em 2008, eu participei daquela primeira prova, onde consegui, infelizmente, ver um resultado bom em segundo lugar. Eu acho que os meus maiores incentivadores, sem dúvida, foram o meu pai, Clariston, e o meu Dino, Juliano, que já andavam de moto. E eles que me deram todo o apoio e o incentivo para mim começar nesse esporte. Então, alguém da sua família já corria antes de você? Sim. Como eu falei, meu pai e meu Dino, eles já andavam de moto anos antes de eu iniciar nesse esporte. Porém, eles participaram de algumas provas do campeonato de Enduro Regularidade, né, Flávio? O meu pai, ele competiu anos atrás no campeonato de regularidade, mas nada assim de competir, vamos supor, um grande período, assim, não de fazer todas as provas, mas sim algumas etapas em diferentes cidades. E você tem alguém desse meio que você tem como exemplo para si? Olha, eu acho que o meu maior exemplo seria o meu pai, não somente como piloto, mas como pessoa também. É um cara, assim, na minha opinião, sensacional, que, olha, eu agradeço a Deus por ter ele. É o cara que, se eu cheguei até aqui hoje, tudo isso eu devo a ele. E o outro muito importante foi o meu Dino também, que sempre esteve ali, sempre acreditou no meu potencial, me incentivou, me deu força, foi, e sempre, olha, esses dois foram os meus maiores exemplos a seguir para o resto da minha vida. E como acontecem seus treinos? A partir daí, eles te acompanham? É por semana, por mês? Olha, como eu estudo, eu tenho pouco tempo livre durante a semana para realizar meus treinos. Porém, sempre que eu posso, eu procuro andar de bicicleta, durante a tarde, para, principalmente, manter o condicionamento físico. e, durante o final de semana, procuro andar de moto. Geralmente, é com o meu pai, com o meu Dino, alguns amigos, de vez em quando, para pegar ritmo de prova, assim, mas não tem nada em específico. Ando quando eu posso, dependendo da disponibilidade. E para esse campeonato, você teve uma preparação em especial antes ou continuou a mesma rotina? Não. Especialmente, como seria o meu primeiro campeonato, eu busquei, assim, melhorar em alguns aspectos, corrigir erros que, antes, eu não dava muita bola, não prestava muita atenção. Teve, também, a questão da preparação da motocicleta, para não ocorrer alguma quebra durante as provas. E a preparação, no caso, do orçamento e do calendário das provas, porque, na maioria das provas, foram distantes de Erechim. Eu acho que Erechim era a cidade mais longe, onde as provas seriam sediadas. Porém, nada, assim, especial de... Mudou, mas não mudou, assim, nada muito drasticamente, sabe? Mais ou menos, seguiu o mesmo plano de treino. E, Flávio, o cross-country aqui no Rio Grande do Sul, ele é bem desenvolvido? O cross-country, a gente... Vou falar como ex-diretor da GPE, que é a Associação Gaúcha de Pelotos de Enduro. O cross-country, ele estava em baixa, ali, por volta de 2009, 2008, porque nós estávamos com um calendário muito cheio. Então, existia a prova de regularidade, prova de Enduro Fim e prova de cross-country durante todo o ano. Então, a diretoria que assumiu em 2010 resolveu mudar o calendário para que os pilotos fizessem uma prova por mês, apenas. Porque chegava a acumular um final de semana com prova, outro final de semana com prova. Então, além de onerar muito, existiam os problemas pessoais, né? Não é todo mundo que se dispõe a ter todo final de semana livre para ir competir. Então, em 2010, foi montado um calendário que o primeiro semestre do ano é dedicado ao cross-country e o segundo semestre do ano é dedicado ao Enduro e diminuído o número de provas, né? Cinco, seis provas, o máximo de sete provas para que tenha essa conciliação, se consiga ter uma vida com a sua família, enfim, e também que o campeonato andasse. A partir desse momento, o campeonato pegou fogo e deslanchou. O campeonato está andando, está andando bem. Aí, cerca de 80 pilotos, quando as provas são realizadas na região da Serra, Caxias, Bento, que é onde tem maior concentração de pilotos, chega a dar até um grid de 100 pilotos. E isso é um excelente número hoje em dia. E aqui da nossa região tem bastante participação? Esse ano é de jeito que o Bernardo andou meio sozinho, né, Bernardo? É, nas primeiras etapas fui eu mais dois amigos meus, porém, durante o campeonato, eles acabaram por problemas pessoais, acabaram tendo que desistir e continuar, e só ficou eu até a última etapa. Esse ano, no cross-country, a gente não participou muito, até como o Bernardo falou, porque as provas ficaram mais localizadas para o lado da serra. E são provas que tu exige um pernoite, tu tem que ter uma preparação mais específica, tu tem que ter muito mais tempo ainda para ir nos eventos, né, porque ficaram todas longes. Caxias, Duas em Caxias, Duas em Caxias, Farroupilha, Fagundes Varela e Santa Clara. São todas cidades longes, né, tem que dormir. Então, acabou onerando, né. E como é um esporte que, infelizmente, assim, diz assim, ó, vou ali buscar um patrocínio para fazer um campeonato de cross-country. Não existe um apoio. Esse apoio que vocês estão nos dando hoje para explicar para o público o que é o cross-country e que temos em Erechim um campeão gaúcho, isso é excelente, né. Porque divulgamos o esporte e assim, talvez se consiga mostrar e se consiga um pouco de patrocínio, né, de empresas que resolvam apostar no esporte. porque hoje em dia está muito difícil isso. É praticamente um patrocínio em Ibernardo. É, a base para fazer o campeonato seria o patrocínio porque, como o Flávio falou, é difícil buscar patrocínios. Poucas pessoas, assim, conhecem o cross-country. Então, isso dificulta. No geral, como está o nível dos pilotos no Rio Grande do Sul, no Brasil e na América Latina? Olha, especialmente no Rio Grande do Sul, como eu falei, muitos, dois amigos meus começaram a competir comigo no cross-country e assim, me surpreendeu, pois o nível está muito bom comparado aos outros pilotos. Tem pilotos eritinenses também que estão indo campeonatos brasileiros e estão se destacando. Então, o nível de piloto está muito bom. Acho que, acredito que tem chance de disputar, assim, campeonatos maiores. porém, tem que buscar esses apoios para chegar até lá. Então, a questão das motos é uma questão que está parelha com o Brasil, pois o equipamento utilizado aqui é o mesmo utilizado para nível brasileiro, o que aumenta a competitividade a nível superior. Complementando o Bernardo, o Rio Grande do Sul, como eu falei no início, o campeonato, ele é organizado pela Associação Gaúcha de Pilotos de Enduro, que, por sua vez, é afiliado à Federação Gaúcha do Multiciclismo. E, ano passado, o Rio Grande do Sul foi o único estado do Brasil que teve três campeonatos federados, que é o regularidade, o Enduro e o Cross Country. Não existiu, ano passado, o Campeonato Brasileiro de Cross Country, mas os pilotos que competem no Enduro foram campeões e no Cross Country Gaúcha, perdão, e no Cross Country Gaúcha foram campeões brasileiros. Os campeões foram o Cassiano Tebaldi, Sérgio Colete e o filho do Sérgio, que é o Diego Colete. Campeões brasileiros de Enduro e ainda estão na atividade. E também aqui em Erechim nós tivemos campeão gaúcho ano passado, o Michel ganhou? Ano passado e retrasado, o Michel, que foi o Michel que é um piloto erichinense. Vamos para um rápido intervalo e logo retornamos. Vivemos esperando dias melhores Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores para ser... Procure a rede aqui tem farmácia popular. Aqui tem farmácia popular. Ministério da Saúde Governo Federal. Retornamos. Hoje o nosso assunto é cross country. Este foi o seu primeiro título, Bernardo. Qual a sensação de conquistá-lo? Olha, a sensação de vitória é uma sensação muito boa, é uma sensação gratificante, principalmente é uma sensação de dever cumprido. porque todas as provas existiram um nível técnico muito elevado, então conquistá-las é uma gratificação muito grande. Então fala um pouquinho sobre as etapas, como é que foi? Qual você achou mais difícil? Qual você teve o maior destaque? Olha, decorrente de alguns problemas na moto, a mais difícil foi a que ocorreu em Santa Clara, que foi, se não me engano, a terceira etapa, a terceira e quarta etapa, que na largada aconteceu um devido problema lá e acabei largando em oitavo. Foi uma prova que tinha vários competidores, se não me engano, acho que tinha 25 no grid, então eu larguei lá para trás até buscar, foi um trabalho difícil. Porém, foi uma prova muito boa, muito bem organizada e felizmente consegui conquistá-la. E qual você acha que você teve o melhor desempenho das dez? O melhor desempenho eu acho que eu tive na primeira etapa, que ocorreu em Caxias do Sul, na pista MX Brothers, porque como envolvia bastante a parte de motocross, eu gostando desse esporte também, eu pratico um pouco nessa área e de 25 pilotos que acabaram largando, eu consegui dar uma volta em 22 pilotos. Então, acho que foi a prova que eu mais me destaquei, mais abri a distância de tempo do segundo colocado, que foi aproximadamente três minutos, dois minutos e meio, por aí. E você já tinha participado de algum campeonato parecido a este? Bom, ano passado, campeonato não, porém, eu participei de algumas provas. Uma prova foi até o Flávio que organizou, que aconteceu na cidade de três arroios, né Flávio? Exato, e ele ganhou e foi a mais difícil do campeonato de 2013. É, devido às más condições do tempo, né, que como o Flávio falou, acabei ganhando. Outra prova que eu participei foi aqui em Erechim, novamente, que o Flávio organizou, que foi o campeonato gaúcho do Urufim, juntamente com o campeonato brasileiro, né. No campeonato gaúcho, consegui ganhar duas, as duas etapas, uma que ocorreu no sábado, outra que ocorreu no domingo, e no campeonato brasileiro pela categoria estreantes, eu conquistei o quarto lugar. E qual a sua expectativa antes de ser realizado esse campeonato? Olha, a expectativa era muito boa, assim, porque eu fiz uma ótima preparação e até porque eu vinha de vitórias, né, do ano anterior, então eu acreditava no meu potencial, então foi uma coisa, assim, bem tranquila. nós apostamos na vitória dele, quando ele ganhou ali em Três Arroios, que foi uma prova muito difícil, e depois com a outra vitória no campeonato de Enduro, nós, eu digo a equipe, o pessoal que corre, falamos com ele, com o pai dele, que ele tinha que andar, tinha que seguir e não podia parar. Ele não parou e está aí, agora está campeão gaúcho na XC6. E antes de correr, antes da largada, qual a sensação? Essa eu acho que é uma questão determinante para fazer uma boa prova, questão do nervosismo, que atrapalha um pouco, porém, eu sempre tento lidar com essa situação de uma maneira mais tranquila. Como as provas geralmente ocorrem no domingo, eu busco ir no local da prova no sábado, busco reconhecer o trajeto da pista, busco reconhecer o terreno, então eu vou para a largada, assim, de uma maneira mais tranquila, sabendo que eu vou enfrentar pelo caminho. Porém, sempre existe esse medo, esse nervosismo, só que eu tento manter o foco, manter a concentração e não me dispersar com coisas que são desnecessárias. E você, Flávio, você assistiu a corrida dele? Eu não tive a oportunidade de acompanhar o campeonato de cross-country esse ano. Não? Esse ano a vida está meio atribulada para mim, não participei, estou participando apenas de um campeonato, muito embora a entrevista seja o governado, para ser apenas de um campeonato, só a Copa Motocard que são provas pertinhas, eu estou sem disponibilidade de acompanhar. Mas acompanhei pela internet, a gente acompanha pela internet, também temos o grupo dos amigos que a gente se conversa e sempre quando vinha a notícia de que o governado ganhou mais uma, era uma felicidade só. E você já chegou a acompanhar alguma prova com ele? Sim, sim, as provas que eu organizei. Então, qual a sensação de ver ele correndo ali? Nossa, quando a gente colocou o brasileiro ali andando em outubro do ano passado e o Bernardo ganhou, estava tranquilo e ganhou bem, ganhou bem, teve uma penalização, né? É, acabei levando dois minutos de penalização. E ele abriu os dois minutos dentro da prova, ele ganhou muito bem do pessoal, foi uma vitória sofrida, saí também, foi puxado, uma prova puxadíssima, foram dois dias de enduro, bem puxada a prova, ele ganhou e já vinha da vitória de três arrois, então a gente via que o guri realmente é só pra frente que ele vai, é só pra frente. Nesse campeonato o público marcou presença? Olha, principalmente nas primeiras etapas o público marcou presença, como o Flávio falou, lá no lado da serra tem muito mais pessoas que apoiam o esporte, então as provas se encheram de público, porém não manteve esse ritmo, essa quantidade de pessoas, mas na maioria das provas teve muito, até porque as provas foram muito bem organizadas, o que chama o público pra assistir, né? E nas outras, também ocorre essa grande participação popular? Sim, acontece que o campeonato inicia no verão e ele vem se desenrolando e termina no inverno, então os primeiros meses de verão ali em fevereiro, março, abril, maio, já é uma beleza, né? Tu sai de casa domingão, vai aproveitar, aí depois quando começa a esfriar e como as provas na região da serra vem chuva, já vem nevoeiro, já fica frio, o pessoal já meio que se encolhe e acaba não indo acompanhar em peso a etapa, né? Esse seria um problema pro público. Então, além de continuar competindo daqui pra frente, o que você pretende, Bernardo? Olha, meu maior objetivo no segundo semestre desse ano é passar no vestibular, sem dúvida esse é o meu maior objetivo, porém, eu pretendo continuar competindo, pretendo fazer o campeonato gaúcho do Enduro Fim e pra isso eu tô buscando incentivadores e apoiadores pra seguir em frente. E se você continuar competindo, qual a sua próxima modalidade é a XC6 novamente ou não? Não, é que a XC6 seria pro campeonato gaúcho de cross country, né? Seria muito similar, só que no Enduro Fim o nome da categoria é a E6, é pra pilotos estreantes com motos nacionais, porém o nome é E6. E pro próximo ano ele já é promovido quando ele foi campeão esse ano, se seguir no cross country, que tomara que siga, vai pra XC4. É, que se já leva a promoção, exato. Quais os planos futuros para aqui Ereixinhos, campeonatos e tudo mais? Esse ano nós resolvemos o Ereixinho Offroad não organizar a prova, fornecemos apoio para o campeonato gaúcho de Enduro de regularidade que já se desenrolou em Barã do Cotegibe e vamos fornecer um pequeno apoio, não está sendo um apoio maciço, como nós gostaríamos de dar, para a prova de Enduro Fim que vai ter na cidade de Ponto Preto. Deve ser a segunda ou a terceira etapa que vai ser aqui do ladinho que vai estar todo o pessoal em peso e participando. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso programa, muito obrigada pela companhia de todos e uma boa noite. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. E obrigado ao público por estar nos acompanhando. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto